A emissão no Brasil de CO2, gás que é liberado a partir da queima de combustíveis, é menor do que a média mundial. A informação é de um boletim divulgado pelo Ministério de Minas e Energia. Segundo esse boletim, o indicador brasileiro é de 1,59 tonelada para cada mil quilos de energia consumida. Essa média no mundo é de 2,34. As informações sobre esse assunto estão disponíveis na internet, na página do Ministério de Minas e Energia. De Brasília, Leandro Alarcon.